Dança nova, me vai fazer arrepiar Quem quiser tirar a prova, basta saber rebolar Basta saber rebolar Eu dou de repente o passinho pra lá E tiro da mente E os olhos guiar, essa dança é de criança E não me canso de dançar Não me canso de dançar Xu, 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 xa, xa, xa É um jeito novo de se dançar Xu, 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 xa, xa, xa Quando a gente dança não quer parar Não quer parar Xu, 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 xa, xa É um jeito novo de se dançar Chu, 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 chá, chá Quando a gente dança nunca para Vocês querem dançar no tu e ti Não!